Pessoal, a eleição da mesa da Câmara é a primeira batalha política de importância de 2021. Seria um desastre se Bolsonaro conseguisse colocar na presidência da Câmara pessoa de sua confiança. E seria outro desastre se isso acontecesse na prática, com a ajuda da esquerda, independente das intenções. A Câmara viraria um puxadinho do descalabro que está aí. Dos 193 países do mundo, o Brasil é o segundo no número de mortes pelo coronavírus. No enfrentamento da Covid, está na rabeira. A vacinação já começou em mais de 50 países. No Brasil, nada. Dos cinco maiores países do planeta, Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil, o Brasil é o único que não começou a vacinar seu povo. Dos três maiores da América Latina, Brasil, Argentina e México, também é o único que não começou a vacinar. Ante essa vergonha, Bolsonaro vai à televisão e com maior disfarçadez diz que o Brasil é referência de combate à pandemia no mundo. O governo do descalabro é também o governo da hipocrisia. Tudo isso ressalta a importância de uma ampla frente na Câmara para derrotar Bolsonaro em 1º de fevereiro próximo. Diversos partidos têm opinado sobre o assunto e cresce a união dos que querem um legislativo independente do executivo, comprometido com os processos legislativos e com bandeiras populares mínimas. Lideranças de esquerda têm falado a respeito. Há pouco, a presidência Dilma Rousseff foi entrevistada pelo portal independente Opelamundi. Na apresentação da entrevista, está dito que Dilma denunciou a farsa da adesão da esquerda ao bloco do Rodrigo Maia. Na verdade, em nenhum momento Dilma disse isso em sua entrevista, que está gravada. Diz que não vê diferença entre Arthur Lida e Baleia Rossi, mas que o PT não pode sair sozinho com o candidato à presidência da Câmara e que, em próximo para dentro do bloco, que apoia o Baleia, pode ter algum resultado. Em suas apreciações, a presidenta Dilma omitiu um dado fundamental. É que a frente ampla é estruturada para barrar a extrema direita do poder e sua vocação fascista. Ela não é formada para derrubar o neoliberalismo e impedir a desconstrução da pátria, restabelecer direitos. Não é isso que está em questão agora. A frente é formada para garantir uma câmara independente, respeitadora de suas normas internas e dos direitos regimentais das minorias. Quando problemas nacionais ou sociais aparecerem, retornarão às contradições e, sobretudo, as esquerdas terão que lutar mobilizando o povo em defesa dos seus interesses. O que precisamos agora é impedir que a extrema direita assuma um posto-chave do Estado brasileiro e o coloque a serviço de forças antidemocráticas. Esse risco fascista da extrema direita é que eleva a formação da frente. Ele não foi referido na entrevista da ex-presidenta Dilma. Sem ele, a frente ampla pode até ser questionada. Mas, como ele existe, a frente ampla é necessária. Qualquer vacilo para marcar posição ajuda Bolsonaro. Música Música Legenda Adriana Zanotto